Clássicos pelo Rio Grande do Sul, tem Grenal, tem Caju e tem Sansão. É, tem Sansão. Eu vou te falar o que, na minha opinião, é o mais legal pra tu apostar na KTO.com. KTO.com te registra aqui usando o nosso link, tu vai ganhar 20% de acréscimo no teu primeiro depósito. Vou começar pelo clássico Caju, que na verdade vai ser Juventude e Caxias, né? Não, Caxias e Juventude, o jogo que acontece na Casa do Juventude. Olha, é um jogo complicado sempre, é um clássico, então eu não vou apostar em um ou em outro. O Juventude tá tentando sair da parte de baixo da tabela do Campeonato Gaúcho e o Caxias tá tentando ali uma classificação, né? Tá com 11 pontos, um a menos do que o Inter, né? Que é um dos times que tá se classificando e o São Luís também. Então, assim, é um jogo meio complicado. O que eu apostaria, cara? Menos 2.5 gols. Menos 2.5 gols porque o Juventude, quando enfrentou times da parte de cima, marcou pouco, né? Fez poucos gols, tô apostando nisso. Não que o Juventude seja time da parte de cima, mas, pô, é o clássico ali, né? Então, daqui a pouco fica uma situação mais parecida. Apostarei em menos 2.5 gols nessa partida. Tá pagando, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, 1.45. E o Sansão? Como assim, cara? Sansão não é? Santos e Corinthians, tá ficando louco? O nosso Sansão é São Luís e São José. Isso mesmo, São Luís e São José. O jogo que acontece lá em Ijuí, tá pagando 2.12 para a vitória do São Luís na cabeça e do São José 3.33 a vitória do Zequinha na cabeça. E o que eu iria, cara? Olha, infelizmente, pra comunidade do São José aí, eu iria contra o São José, cara. Eu iria, na verdade, no São Luís sem o empate. Isso tá pagando 1.5. Tá uma odd interessante, tá? Eu iria, então, no São Luís sem o empate. E também, esse final de semana, tem o maior clássico do mundozinho, o maior clássico do mundo, o clássico Grenal, que acontece no estádio de Beira-Rio amanhã, né? Amanhã à noite. Então, todo aquele clima de expectativa, né? Para este clássico, que tá pagando na vitória do Inter. 1.42 e a vitória do Grêmio, 2.75. E eu vou ter que ser clubista. Não, na verdade, não é sendo clubista. É porque eu vejo que o Grêmio tem uma expectativa muito grande para o que vai apresentar o Roger, mas a pressão do lado de lá é maior do que a expectativa do Grêmio está pelo time do Roger. Entende? O Grêmio que é líder do campeonato, o Grêmio que tem uma certa tranquilidade para jogar e tem um trabalho sendo construído do Roger. E do lado de lá é muita turbulência, muita incerteza, um time ainda em preparação que não tá se ajudando. Enfim, eu acho que toda essa preparação pode atrapalhar eles. Eu iria numa vitória do Grêmio e olha, hoje tá pagando bem, hein? 2.75. E aí, gostou dos clássicos Grenal, Caju e Sansão? Então, eu quero saber aqui, ó. Eu quero saber aqui, ó. Comenta. Qual será a tua aposta para esses jogos? Gostou do vídeo e deixa aquele like. Não conhecia nosso trabalho ainda? Te inscreve aqui no canal da Rádio Pachola, tá bom? Até o próximo Onde Palpitar. Tchau.